Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia, com vocês para mais um vídeo. Num dos últimos vídeos eu falei sobre o DIM, que é o diindolmetano. É uma substância que é originada a partir dos vegetais crucíferos, como por exemplo, couve-flor, couve de bruxelas, mostarda, repolho, brócolis. O DIM é uma substância presente nesses vegetais. Mas você consegue comprar o DIM na farmácia de manipulação já pronto para você tomar em cápsula. Qual seria a vantagem de você estar usando o DIM indolmetano em cápsula? A vantagem é que ele está em uma concentração bastante alta. Por exemplo, você teria que comer quase 1 kg de brócolis para você retirar do brócolis o DIM indolmetano que tem na cápsula. Ou seja, pensando por esse sentido, é mais prático você usar uma cápsula. Mas usar os vegetais também é muito importante, porque você vai estar fazendo algumas coisas extras. Por exemplo, no caso dos minerais. Você vai estar ingerindo minerais também. Você vai estar ingerindo vitaminas também. Você vai estar ingerindo vitamina C também, que está presente em alguns desses vegetais, por exemplo, como a couve. Isso também é muito importante. Mas suplementar com uma cápsula de DIM também é muito interessante. No que é que o DIM atua? Alguns estudos demonstram que ele está sendo usado contra o câncer, porque ele promove a apoptose das células cancerígenas. Além disso, ele também protege o DNA das mutações ocasionadas. O que ele faz? Ele pode também agir como um antioxidante. Ele age como um antioxidante, protegendo as células. Principalmente a membrana das células. Os estudos também demonstram que essa substância faz com que a angiogênese não aconteça. Ou seja, ele inibe a formação de novos vasos sanguíneos que são conhecidos por alimentar os tumores cancerígenos. Ele trabalha até mesmo aí. E também trabalha não deixando que as células cancerígenas se espalhem por outros lugares. Aquela chamada metástase do câncer que a gente conhece. Então, meu amigo, é muito importante você estar usando os vegetais crucíferos ou usando aí o indol-3-carbinol, que é o antecessor do DIM, que é o de indol-metano. Ou você pode usar o de indol-metano já de uma vez. Você tem todas essas probabilidades, tá ok? Algumas pessoas ficam temerosas em usar vegetais crucíferos todos os dias porque é conhecido que os vegetais crucíferos fazem com que o iodo do nosso corpo tende a cair. Mas isso é facilmente contornado se você usar uma gotinha, duas gotinhas, por exemplo, de iodo Lugol todos os dias. Não compensa você deixar de comer os vegetais crucíferos porque ele vai interferir no iodo. É só você suplementar também com o iodo. Por quê? Porque os nutrientes que estão presentes nos vegetais crucíferos, eles são tão importantes, tão importantes que essa queda no iodo é logo contornada pela beleza e eficácia dos nutrientes que tem nos vegetais crucíferos, tá? Pois é, meus amigos. Essa é a arte de usar produtos naturais, de usar meios naturais e terapias naturais para prevenir doenças e também para reverter problemas de doença. E todas essas técnicas, todos esses conhecimentos, todo esse aprendizado, você pode adquirir fazendo uma faculdade de naturopatia e você vai fazer isso no módulo de extensão acadêmica, tá? No final de dois anos você vai pegar o seu certificado de terapeuta naturopata. Se você quiser, você vai poder abrir a sua clínica como terapeuta naturopata e atender os seus próprios clientes, pacientes, porque a naturopatia é uma profissão que está registrada lá no Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é o CBO. E além do mais, você no final do curso vai ter o seu certificado de conclusão. E se você quiser, você vai poder abrir a sua clínica e trabalhar na área da saúde e da saúde natural, que é muito importante. Então não perca tempo, esse curso é apenas dois anos. As aulas são online, você vai poder ver as aulas, assistir as aulas do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone. Você vai poder interagir com o seu professor na classe virtual, também com os seus colegas, tá? E é muito importante e muito interessante se você tem vontade de atuar na área da saúde. E principalmente usando meios naturais, porque a gente sabe que as drogas farmacológicas, elas trazem mais problemas do que soluções, não é verdade? Então, se eu fosse você, eu faria esse curso. Olha só, nós estamos vivendo uma crise no Brasil, tá? E você vai estar adquirindo mais conhecimento e mais uma profissão aí para o seu currículo escolar. E você vai começar a atuar, tá? Nós temos poucos terapeutas naturopatas no Brasil. E as pessoas, cada dia que passa, estão percebendo que produtos naturais, terapias naturais são melhores do que os atuais tratamentos de drogas farmacêuticas que a gente tem por aí e que não está resolvendo o problema. Tanta gente doente que a gente conhece ao nosso redor. Então não perca tempo, faça logo o seu curso, dê um pontapé inicial legal e adquira mais uma profissão, tá? Isso vai ser muito interessante, você vai trabalhar com a saúde das pessoas, ensinando essas pessoas que aqueles conhecimentos lá do passado, de usar, por exemplo, plantas medicinais, vitaminas, minerais, hortaliças, né? Para corrigir problemas de saúde, eles estão voltando à tona. Eles foram esquecidos daqueles conhecimentos que a sua avó tinha, que a sua bisavó tinha, de usar uma plantinha lá que resolvia vários problemas, ele está voltando. Porque as pessoas não aguentam mais tomar remédio de farmácia e está piorando cada vez mais. Então faça esse curso, tá? E daqui a dois anos você já vai estar formado com o seu certificado e podendo atuar na área, se essa for a sua vontade. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai conversar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar o quanto antes o seu curso. E não se esqueça de visitar também o canal Indústria da Saúde Brasil aqui no YouTube, porque lá tem vídeos interessantíssimos que podem auxiliar no seu conhecimento.